Esse livro nasceu de uma conversa informal entre mim e o doutor Florian, que é presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas do Senado Federal. Porque tem um projeto do senador Romário para colocar a Constituição Federal nas escolas. Então eu comentando com ele, falei, é uma linguagem densa, né? É complicado um adolescente pegar a própria Constituição para poder ler. E falei com ele, deixa eu tentar fazer alguma coisa numa linguagem mais leve, numa coisa mais suave. A gente voltando para Pouso Alegre, montamos um projeto, encaminhamos e tivemos a felicidade desse projeto ser aprovado, né?